Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal DB Movie Makers E aí galera, tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Esse aqui é o intrometido, deixa eu me botar aí pra fora da cena Comigo tudo muito ótimo, estou aqui hoje com o Ricardo E vamos estar junto, o Ricardo está estudando aqui, né Ricardo? Isso aí, Delirio, realmente é um prazer enorme estar do seu lado aqui em Boston Em Cambridge Side Cambridge Side É, Gary A gente vê, lugar muito bonito aqui Que show de bola, cara Então, deixa eu falar pra vocês galera O Ricardo, a esposa dele me acompanha mais do que ele O Ricardo é o cumpadre, então Na verdade eu acompanho ele também, mas infelizmente eu estou sem possibilidade aqui Ele está desatualizado há algumas... quantas semanas já está aqui? Já é a quinta semana Quinta semana e ele fica até o outro domingo Esse domingo que vem agora, qual é a data que você vai embora? Eu vou embora no dia 21, domingo Domingo dia 21 ele volta Então vamos falar, ele veio pra cá pra fazer um curso de inglês, de intensivão, né? Fazer um intensivo de inglês, dar uma aprimorada no inglês aí E o objetivo aí também de dar uma melhorada no currículo também Qual é a sua área? Trabalho na área de TI Todo mundo trabalha na área de TI É, bastante gente aí na área de TI Se fosse TV era TI Só que é TI Todo mundo aqui trabalha nessa área, eu não sei, né? Mas enfim, ele veio pra cá com a empresa que você... ele trabalha não pra ser a empresa que você trabalha lá em São Paulo Ele veio pra cá pra dar uma aprimorada no inglês Esse tempo que você ficou aqui, você notou... você já sabia inglês no Brasil? Eu já tinha uma noção de inglês, na área técnica obrigatoriamente você acaba tendo... Adquirindo, né? Adquirindo conhecimento Eu já fiz alguns cursos também, cursos particulares, enfim, em outras escolas Mas você tendo a vivência no país é muito diferente, o aprendizado é diferente Fora o dia-a-dia que você acaba convivendo com a língua e tal A imersão na língua A imersão é fundamental Fundamental Até eu pergunto isso porque eu, em seis semanas aqui Se eu viesse do jeito que eu cheguei aqui Eu estudava seis semanas e não sabia nem pedir água Mas isso aqui sou eu, galera Não tô dizendo que a pessoa não vai aprender Porque eu digo muito assim, sabe? Quem já estuda no Brasil há muito tempo e vem passar esse tempo Que você dá um upgrade grande, não dá, cara? Não, é assim Você, você, eu queria que você falasse sobre isso Qual foi a evolução no inglês aí? Como foi isso? Bom, o inglês, o inglês que eu já tinha Eu consigo me virar, eu consigo entender Eu consigo ler e responder as... Seja qual for a parte de e-mail, enfim, no geral Entender os filmes Mas aqui a gente acaba aprendendo de uma forma diferente Aumentando Vamos dizer, a parte gramatical Você acaba melhorando a forma de construir As... Melhorando essas coisas A gente vai ter a ligação A comunicação em geral Então Eu, assim Com certeza tá sendo um grande aprendizado pra mim Uma lição de vida aí Até pelo fato de você estar Como eu tô em uma host family que eles chamam aqui É um homestay Tipo um homestay Tipo a glorinha lá É, exatamente E... É um casal É... Ele é... Ambos falam só inglês Só que ele é do... É da Yugoslávia E a mulher é do Irã Então obrigatoriamente eu tenho que me comunicar em inglês com eles E é bom que a gente aprende até boas... Novas culturas Novos... Isso desenvolve muito, né? Demais Demais Porque você... Obrigatoriamente você tem que... Você tem que falar, né? Você tem que se comunicar Colocar em prática Colocar em prática Que é o mais importante É... O Ricardo Ele... Você veio... Você tá... Ele veio através do intercâmbio Sim Ele não veio por conta própria Então... Tudo que ele fez foi no Brasil Pela uma agência Com a agência Dividiu Parcelou pra você Não foi? Exatamente E ele veio pra cá E eu disse a ele que ele poderia Vim por... Por conta própria Que ficaria muito mais barato E ele disse assim pra mim Infelizmente só fiquei sabendo aqui Exato E na verdade também A decisão foi Muito em cima da hora Eu não contava Com essa viagem agora Aconteceram algumas coisas no Brasil Enfim Que acabou Me levando pra esse rumo agora Foi assim Em menos de um mês Eu decidi tudo Então foi tudo muito rápido Tudo muito rápido Mas assim Valeu a pena Tá valendo a pena Qual o seu visto? O meu visto é de turismo Sim, você tá com visto de turismo Porque são três meses só, né? Na verdade Eu tenho seis meses Pra ficar aqui Não, mas o curso é quanto tempo? O curso? Eu... É um mês e duas semanas Ah, então pode fazer concurso Pode fazer A carga horária do curso Permito Contempla Dentro do Do período de turismo Legal, cara Até por isso Pelo tempo que eu Que eu decidi E como eu não tinha visto de turismo De estudante Mas eu tinha de turismo Pra até não ter mais investimento A curto prazo Aí você já vê lá Eu decidi fazer esse período E aí Obviamente Eu gostei aqui de Boston Enfim Tem Pelas oportunidades Enfim É um lugar que fala muito de tecnologia Então É A questão O objetivo mesmo De aprimorar O inglês Até Avaliando A oportunidade Futuramente A gente tava conversando É Eu com o Ricardo Ele não sabe informar ainda Quanto é o preço Da escola dele Mas isso Porque como ele veio com esse pacote Ele não sabe dizer Não é isso? Eu perguntei a ele Rapaz Ela fica no downtown de Boston Ela fica lá na Build Street Bem praticamente Perto da South Station Nasce no lugar ali Da Chinatown Conhecido como Chinatown Bem próximo à estação De trem Chinatown É É uma boa escola Eu recomendo aí Pra quem tiver Avaliando aí A questão de intercâmbio Assim Tem alguns brasileiros Que estão estudando comigo Mas na sua maioria Eles dividem Eles evitam ter Muito brasileiro Na mesma classe Mas é que realmente Por ser um período De férias É Veio bastante Mas me digam o seguinte Tem muito brasileiro Que tá estudando com você Que tá fazendo intercâmbio Ou brasileiros Que moram aqui Fazendo intercâmbio Não é brasileiro Que mora aqui não Não mora aqui É intercâmbio Na maioria varia em pessoas Que ficam Seis meses Duas semanas Um mês Tem pessoas que estão Ficando um ano Então mas Na maioria Você vai me mandar mensagem Com o site da escola Com certeza E eu vou deixar na descrição Desse vídeo Pra que a galera Possa ver O site O valor Vou Bota só o site lá O site principal A galera dá uma busca Sim Mas eu deixo aqui Na descrição desse vídeo Então valeu Manda um abraço aí Pra tua esposa Foi Um abraço Um beijo E logo logo Tô de volta pro Brasil Já já ele chega em casa Acabei de chegar em casa Vou começar a responder os comentários agora Hoje é dia de live stream Vou meter bronca aqui na louça também Que tá Pra organizar E nosso amigo aqui Olha Fica todo encabulado Então deixa o dedo no like aí Se curtiu o bate-papo com o Ricardo E eu vou continuar gravando Estava chovendo Estava muito calento Deixa eu ver quantos graus Estava fazendo agora Estava fazendo 35 graus Mais cedo E caiu um pé d'água grande Então vamos ver aqui Deixa eu mostrar pra vocês Esfriou um pouco 30 graus Estava muito quente E caiu um pé d'água Já era pra desconfiar Então vamos lá Vamos seguir aí O que vai rolar mais no dia de hoje Olha só o que a Letícia vai fazer Pra nossa janta hoje Isso aqui é o que? É massa de croissant Massa de croissant Mas ela monta de um jeito Bem diferente Vou deixar pra vocês verem Como ela monta Ela vai usar peperoni Vai usar presunto Queijo E um molho de tomato Não é isso? Sim Agora eu passo aqui Leia, agora? Onde é? Meu Deus Como eu não tenho pincel Vai na gambiarra mesmo Na colherinha E o fogo já tá ligado Ficou feio Porque eu fiz ele muito espalhado Ficou grande, né? Aí ele ficou grande Aí ficou faltando um pouquinho da massa Ficou aberto assim Os espaços Aí eu tirei um pouquinho das pontas E cobri Mas ficou show de bola E daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Ele quando sair do forno A Débora Está dando uma aula na live Ela preparou uma apresentação Então você pode Assistir essa live Também Então procura lá A live sobre o inglês com a Débora O canal dela também tá na descrição E a galera tá batendo papo aqui E eu vou mostrar pra vocês Como ficou aquela receita Olha só Olha como é que ela tá Já está na hora de tirar Ficou show de bola Vazou o queijo um pouquinho Mas tá Um cheiro que tá uma beleza Acabou De acabar A live com a Débora Show de bola Procura aí a live no canal Que vocês vão Eu acho que é um vídeo Antes desse Então procura lá Que vocês vão Adorar essa live Ela deu várias dicas E a live não tá grande Tá só de uma hora e meia Vocês sabem Que minhas lives são tudo De quatro horas Mas essa ficou Só uma hora e meia Pra que vocês possam Desfrutar Todas as dicas Que a Débora Nos passou Valeu? Então Mais um vlog diário Chegando ao fim Se curtiram Dendo no like Vai ajudar o DB A divulgar esse vídeo Cada vez mais Instagram Twitter Facebook E periscope Tudo Barra DB Movie Maker Galera Deixe seu comentário Compartilha Até amanhã Se Deus quiser Fui Tchau 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 Tchau